Fazendinha da Matemática, episódio 23, Pesos, Medidas e Volumes Bem-vindos à nossa Fazendinha! Hoje, o cachorro Mark e o seu peru vão procurar o Bodizé para aprender um pouco mais sobre pesos, medidas e volumes. Será que eles conseguirão aprender como se pesa, mede e verifica o volume das coisas? Vamos ver, assistindo mais um eletrizante episódio da Fazendinha da Matemática. Bom dia, Marquinto! O que está pegando que você está latindo tanto? Bom dia, seu peru! Estou cheio de dúvidas sobre como pesar e medir as coisas e queria falar com o Bodizé. Zé! 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 Uau! Bom dia, Marquinto! Está me chamando? Estava fazendo uma DR com uma cabra. O que você precisa? Bom dia, seu Zé! Podemos ir ao galpão? Estou com dúvidas na hora de pesar e medir os bichos. Olha esses pintinhos! Tem 80 gramas e 18 centímetros cada. Posso colocar um em cima do outro e ver que ficam com 80 gramas mais 80 gramas que dá 0 mais 0 igual a 0 e 8 mais 8 igual a 16, ou seja, 160 gramas. E para medir 18 mais 18, 8 mais 8 que é igual a 16, sobe 1 para as dezenas que somam a 1 e o outro 1, igual a 36 centímetros. Agora, se eu colocar mais um pintinho em cima dos outros, eu tinha 160 gramas de pintinhos, que somando mais 80 vai ficar 0 mais 0 igual a 0 e 6 mais 8 que é igual a 14. O 4 fica nas dezenas e o 1 vai para as centenas, que somando a 1 que estava lá dá 2, portanto, 160 mais 80 é igual a 240, que é o que eu estava pesando na balança. Já para medir a altura, não dá mais com a régua. O que eu faço? Vou te emprestar uma régua maior. Se ela ficar pequena, podemos usar outros instrumentos como fita métrica ou até uma trena. Mas acho que uma régua maior dá... Obrigado, Zé! Entendi! Então pego a régua maior e meço. Dois pintinhos tinham 36 centímetros. Coloquei mais um em cima e ficou 18 mais 36. Vamos lá! 8 mais 6 igual a 14. Fica o 4 nas unidades e sobe o 1 para as dezenas. E se junta com o 1 mais o 3, que é igual a 5. Ou seja, 3 pintinhos, um em cima do outro, medem 54 centímetros. Muito bom, Marquito! Mas acho melhor você não colocar mais nenhum em cima, senão vão cair todos. Para coisas mais pesadas, existem outras balanças. Nos próximos episódios, vamos aprender que 1 quilo tem mil gramas, que 1 metro tem 100 centímetros e que podemos também medir o volume das coisas. Como assim? Volume? Agora que eu não entendi nada. Calma, seu peru! Assim como podemos medir o peso, também podemos medir a altura, o comprimento e a largura. E também podemos medir o volume. Por exemplo, o leite da Geise geralmente guardamos em litros. Você nunca viu um litro de leite? É verdade! Todo dia sai um monte de litros de leite do corral da Geise. Isto! Litros é uma medida que serve para medir volume. Assim como gramas e quilos servem para medir o peso e centímetros e metros para medir o tamanho. Há muitas formas de medir as coisas. Vamos aprendendo aos poucos que nunca mais esqueceremos. Que legal! Eu que pensei que era sábio. Não conheço todos os modos de medir. Obrigado, Zé! Tchau! Obrigado, amigo! Tchau, glu-glu! Vocês viram que existem muitas formas de medir as coisas, que pode ser pelo tamanho, peso e até pelo volume. Não percam os próximos episódios da Fazendinha da Matemática, que podemos aprender nos divertindo. Tchau!